Olá pessoas lindas, tudo bem com vocês? Bem vindos de volta ao meu canal, você que é a primeira vez que está aqui já se inscreve, já deixa o joinha também para me ajudar a impulsionar esse vídeo. Hoje eu vou fazer para vocês um tutorial de maquiagem de carnaval. O carnaval já está aí batendo na porta, então vem comigo para eu te mostrar esse tutorial. Bom, eu sempre começo passando hidratante, nesse caso eu usei o Vichy 89. E aí eu vou para a base. A base que eu estou usando é da Nars, aí eu espalho bem com a esponjinha, essa esponjinha é a da Oceane, da Marissa Adi. Eu espalho bastante, essa base eu estiquei bem porque eu queria que ficasse bem leve a camada. Bom, aí eu passo o corretivo, esse que eu estou usando é da Boca Rosa Beauty, by Payot. A cor e a descrição eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? E aí eu passo nas partes para iluminar bem o centro do rosto. Lembrando que para deixar a maquiagem mais leve eu estico bem. E aí eu vou selar também com pó da Boca Rosa Beauty, by Payot. Agora eu vou dar um zoom para vocês verem a maquiagem no olho que eu vou fazer. O Pot Paint da MAC, eu uso a cor Painter, ele só para dar uma base no olho e para fixar bem a sombra. Eu passo até lá em cima, próximo da sobrancelha, que é também para a hora que eu passar o iluminador ficar. Bom, para a sombra eu estou usando essa cor da paleta da Marissa Adi. Depois eu vou usar esse rosa aí da paletinha da Playboy Cosmo. Eu acho o máximo essa paletinha, ela é muito boa e vai ficando com uma cor bem bonita. Eu vou fazer um olho meio puxado para o rosa, avermelhado, para combinar com o glitter que eu vou usar depois. Vou usar esse holográfico da Essência, essa paletinha eu montei. Então eu umedeci o pincel aí com o Estúdio Fix da MAC também e passei para deixar o holográfico bem mais intenso. Aí eu vou usar esse lápis da Faces, Natura, que eu até já mostrei no meu Favorites. Eu vou deixar aqui, porque foi no Favorites de janeiro, mas eu vou usar para dar um pouquinho mais de cor. Deixar bem rosa o olho. Aí a gente vai para o rosto de volta. Eu estou usando o contorno também da Boca Rosa Beauty by Payot. Não, gente, ela não me patrocina, infelizmente. Aí eu vou usar o blush também da mesma linha. Eu vou deixar tudo aqui embaixo, tal que eu estou usando. Mas bem suave o contorno, sem muita marcação. E aí o blush eu passei como se tivesse levado um torrão de sol. Então eu deixei bem vermelhinho assim em cima do nariz e fiz o formato. Aí eu já tiro também o baking debaixo do olho, porque eu já passei a sombra e eu vou começar a aplicar o glitter. Então eu só estou aí retocando o blush. Para ficar bem com carinha de levar em um torrão de sol. E agora o iluminador, que eu gosto muito, muito, muito. Também o Boca Rosa Beauty. E eu passo... Esse eu não tiro o excesso do pincel, não. Porque eu gosto de bem iluminado. E aí eu passo um pouco do iluminador também embaixo da sobrancelha ali para dar aquele iluminado. Eu não fiz minha sobrancelha, não vou pintar também para ficar com esse ar de... Acordei assim. Aí embaixo do olho, para ficar bem brilhoso, eu passei iluminador. Daí eu uso essa pastinha, que ela gruda bem. Eu comprei numa lojinha de rua. Ela gruda muito, tanto o glitter fininho quanto o paetezinho que eu vou usar. Aí de novo o estúdio fixo no pincel para colocar o glitter. Gente, vocês vão ver que eu estou usando muito glitter nesse vídeo. Que é um produto que eu já tinha em casa. Mas eu aconselho todo mundo, se tiver a opção, de usar o biodegradável, tá? Esse é... Aquela assim, eu usei para não jogar fora, mas também não compro mais. Porque isso é plástico. E vai direto para os oceanos. Porque o nosso sistema de tratamento não... Não filtra esse tipo de partícula, tá? E aí eu fui colocando, tentei colocar com pincel, com dedo. Aí coloquei mais pastinha, porque como eu já tinha passado o glitter, não estava grudando. Então, mas aí você vai com paciência colocando aí, como você achar melhor. Eu sou daquelas que quanto mais, melhor. Ainda estava pouco, mas queria pôr mais. E aí agora é só ir colocando bastante glitter. Eu peguei a inspiração dessa maquiagem no Pinterest. Eu vou deixar a imagem aqui no cantinho para vocês. Da minha inspiração. E aí eu só utilizei, no caso, outra cor. Tcharam! Tá ficando bonito. Aí eu vou passar esse batom lindo da Nardo, só para dar uma corzinha de boca mesmo. Mas é só para não ficar pálida. E aí sim, eu vou vir com gloss também, boca rosa beauty. Esse gloss, eu vou deixar o nome dele aqui embaixo, mas é o transparente com glitter. Ele é muito maravilhoso. Não sai fácil da boca e não fica aquela boca pegajosa. Eu adoro esse gloss. O rímel que eu vou usar também está no meu favorito. Deixei o card aqui em cima. É o rímel da Essence. Mas nesse caso eu vou usar dois, porque eu tenho um pouquinho de cílio. E eu não gosto de usar cílio postiço. Então, taca ali rímel nele. E vou usar também o meu volumão. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa make lindia de carnaval. Minha pele bem neutro, o olho bem neutro, porque a gente soa muito. Então, para poder curtir sem preocupação. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha se gostei. Um beijo. E até a próxima.